Olá galera, vídeo novo no canal, e hoje eu tô aqui na casa do meu chão, e vou soltar as levinhas dele, ele saiu, vai voltar já amanhã, e já vou soltar, acho que eu vou soltar primeiro as leis, e a marreca tá botando o ovo, olha que legal, já tô novinhando aqui, sair daqui porque o gancho é bravo, que eu sei mesmo, pode sair mais aqui, vai, vocês vão pra lá, sai, já tô vendo que tem 3 ovo, não, aqui não tem ovo, olha, que susto, tem que tomar cuidado também, galera, porque a parte é brava, porque ela tá socando, pessoal, esse aqui tem ovo, que não tem ovo, esse aqui, não fica bravo não, patinho, tem ovo, pior que tem uma pombine me atrapalhando, eu vou fazer o seguinte, galera, primeiro eu vou soltar as levinhas, porque, aqui, porque daí, depois eu pego o que, senão eu vou ter que, né, e também tem o outro gancho aqui, acho que eu vou tirar aqui pra ser a foto do, não, essa é a foto do, não, essa é a foto do, da tampa, não, aqui eu acho que dá, a foto da tampa, Vou ser um gancho assim, saiают também, Ele até derrubou lá, ah, mas você não vai colocar a mese você faz, lá, eralimenoura seu, então galera, aqui não precisa, olha, pessoal, patinho, e agora, da onde isso, mano? Pessoal, da onde que é esse patinho, mano? Eu ia avisar vocês uma coisa, galera, os patinhos nasceram, da onde? Eu vou falar, é dali, mas eu fechei muito bem, entendeu? Eu fechei muito bem, e eu acho que não era a pata, que eu lembro, calma aí, que a gente vai resolver isso aqui, é daqui, ó, galera, é daqui, ó, e dessa galinha, se eu não tiver enganado, porque, como que ele saiu? Piu, 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 calma aí, eu acho que ele saiu por ali, ó, ah, pessoal, e agora, galera, o pior, que eu não sei se é da pata ali, porque eu não lembro, isso aqui pode ser marreco, porque da pata eu não sei se tá assim, ou é marreco ou pato, porque uma das duas tá chocando pata ou marreco, eu não sei, pessoal, se isso é pato ou marreco, porque olhando assim, não dá pra saber, assim, eu tô achando, galera, se ele tá aqui, porque é dali, porque aqui tá fechado, né, galera? Tá fechado. Eu ia falar, eu ia levar um vídeo sobre isso, que nasceu, ô, perdi-lhe, calma, deixa eu ver se tem um aqui, agora até perdeu o ovo, eu tenho um ovo ali, agora eu não sei o que eu faço, se eu paro o vídeo pra falar pro meu tio, ô, deixa que eu pego o teu pior que eu não sei se ele morde, eu vou gravar um vídeo, galera, que beijinha, não, 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 você não cai da minha mão, porque se você cair, pessoal, eu vou fazer o seguinte, tá sujo aqui, só que eu vou deixar meu celular aqui, eu vou pegar o patinho e ainda eu tenho medo de, ai, meu Deus, fica no chão, pode ficar no chão, colocamos um leque, não se assustem, galera, calma que eu vou colocar o patinho aqui, eu tenho que tomar cuidado pra mim, e agora, e agora, e agora, ele não é sua mãe, mas agora, deu herido, galera do céu, Agora o que eu faço que faço? O que faço, menino? Aqui é só mamãe, é só mãe, não é? Calma aí, mamãe. Não, você vai cair. Fica aqui, menininho. Fica no vídeo e não sai. Não sai daí, eu quero ver. Ah, é daqui mesmo, galera. Cadê o meu celular? É daqui mesmo. Aqui, ó. Ó. Galera, eu tô achando assim. Saiu por ali, entendeu? Eu tenho certeza que saiu por ali. E agora? O que eu faço? Isso. Ele quer vir pra cá, galera. Eu vou colocar ele. Calma. Eu acho que esse é o primeiro que nasceu, galera. Olha lá, ó. Vai lá. Não, não é pra vir pra cá, não. O que você tá fazendo? Perigoso, galera, que essa galinha morre. Eu sei que essa galinha é brava. Ô, Piu Piu, a sua mãe tá lá. Olha lá, vai lá. Mamãe tá lá. Galera, galera do céu. E agora? Agora deu o grilo. Vai lá com mamãe. Vai. Que legal com mamãe. Nossa, ele quer vir pra cá. Você não pode sair, tá? Você vai... Por quê? Ah, mas por que você já não coloca lá? Porque eu tô com medo, cara. Essa galinha é brava. Porque eu sei que essa galinha é brava. Meu tio tem essa galinha faz tempo. Essa galinha é brava. Então, imagina se acerta uma galinha. Acabou. Acabou com a galinha. Não, não, desculpa, 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 desculpa de fazer isso. Será que eu vou ter que encerrar a erosão, galera? E agora, o que eu faço? Calma aí. Fica, menino. Agora vai sair aquele corpo. Ele é aquele inconsciente, vem pra cá. Eu vou ter que finalizar a elevação, galera. Tá bom a elevação. Eu vou pegar o olho do pato. Não, eu não sei. Entendeu, galera? É ali mesmo, tá confirmado. É ali que nasceu. Só que o pato. O pato eu não sei se está marreta. O pato eu não sei se está marreta. Eu não sei. Eu não sei. Não, o Giovanni não sabe O marrequinho Ele saiu do milho, galera Não sei se eu coloco no vídeo Que nasceu o patinho Calma Você sai daqui Você some daqui Calma, já que eu vou ali Eu tenho que tomar cuidado E tudo de um marreco, tá? Aí eu já tenho E já veio outra pomba aqui Calma aí, patinho Calma aí Ai meu Deus, galera do céu Ai, tá me assustando aqui Agora eu não sei se aqui é marreco Ou é pato Que é pra nascer Não, não, não Ai, ele não tá legal, galera Vou colocar com a mãe mesmo Vou colocar com a mãe mesmo Já tá fechando Isso aí é porque ele tá com frio Nossa, mas ele tá um pouquinho geladinho Um pouquinho Quando eu falo que é Não, caiu Vamos falar aqui de novo, galera Olha que legal, né? De novo Eu tô me ouvindo Eu vou colocar o patinho aqui Não, não é aqui Não, Giovanni Não, não Você vai com a mãe, vai Porque eu tô com medo De arpicar ele, pessoal Aí, foi Como é que ele fica lá? Eu Vou tirar foto Mandar pro meu tio O que que foi? Não Ai, ai Meu Deus Não Ai, ai Ai, meu Deus Que sorriso Hum Hum Será que isso aqui Isso aí Isso aí Ele tá com frio Isso aí Aqui não tem racinha, pessoal Não tem racinha Deixa eu ver se tem racinha aqui Não tem racinha 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 Isso aí Só tem racinha Só tem racinha Só tem racinha Só tem racinha Aqui é racinha Aqui é racinha O que que o Giovanni vai fazer, galera? Eu não criei pato Eu só vi Eu não sei se pato ou marrego Essa coisinha aqui Já tá aqui de novo Essa aqui é ração Que é água Aqui é a racinha Aqui é a ração, ó Ei Ei Não Tome ração Não Ele quer sair, galera E agora? O meu tio só chega amanhã, pessoal Isso aqui que eu detesto Não Eu tenho que usar as duas mãos Eu tenho que usar as duas mãos Eu tenho que usar as duas mãos Já tá com 14 minutos de vídeo E ele tá aqui, ó Ó Ele, ele tá aqui Sabe que ele quer água? Mas o pior acontece Não tem nada de água A única água Mas ali tem água Não, ali é comida, galera Olha isso Fui soltar as leninhas do meu tio E tive uma surpresa É isso que eu vou fazer, galera O belizinha O belizinha O belizinha O belizinha O belizinha Você tem que ficar com essa mãezinha Ai, eu tô com medo de colocar Vai lá É lá É lá Isso aí É lá O outro tá quietinho, né? Você... Ah, fala sério O que que você quer? Calma O que que você quer aqui? O que que você quer? Você quer sair? Então Vou colocar tudo no chão Eu quero ver o que que você quer Pode ficar tranquilo, galera Que ele não vai sair daqui, tá? Ele... Não corre Eu espero Será que ele não é dessa mãe? Será que ele não é da galinha? Porque... Não, não, não Ele não é Por acaso será da galinha Mas é igualzinho, galera Você quer água Por acaso você quer água Você vai ter que ficar aí Eu não posso fazer nada Meu Deus Vamos ver o que ele vai fazer Ele quer sair, galera Ele quer sair Será que ele é da pátria, pessoal? Será que ele é da pátria? Será que ele é da pátria? Mas não é possível que ele é da pátria? Será? Será que esse ganho sair também? Não dá Calma aí Calma aí Eu... Fui aqui soltar as galinhas do meu tio E tive uma surpresa Agora vou tirar foto aqui Nossa, tem galinha aqui Que sorte que eu já peguei o ovo Eu não sei o que fazer É... Sinceramente, galera Eu não sei o que que eu faço Eu estou desesperada Eu não sei, acho que eu nem peguei o ovo da galinha, galera Galera do céu Estou desesperada Ele está aqui, galera Não O irmão de verdade Ele está aqui Daí que vem o problema, galera Ele quer água Eu não sei o que que ele quer, galera Foi esse vídeo Qualquer coisa Eu vou voltar Eu acho que eu vou Até colocar água ali Se não descer Eu deixarei a van aqui Calma aí Já que eu volto, galera Tchau Vamos lá. 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 Olha isso aqui. Isso aqui é muito pesado. Vamos lá. 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 Acho que eu já tinha pegado esses aqui. Será que eu já peguei hoje? Ou não? Eu não lembro. Eu peguei um. Aí eu não lembro. Eu esqueci, galera. Fecha. Fecha. Você vai fechar. Ai, meu Deus do céu. Fiquei um desespero, né? Ele não queria ir. Não sei o que ele estava querendo. O que ele quer. Eu não vou dar mais uma olhada. Pra ver se está bem legal, né? Parece que está quieto, né? Parece que está quieto. Fiquei quase meia hora aqui, né? Acho que eu já até fiquei, né? Agora está 27 anos e 40 anos. Galera, eu fiquei com picada. Ali eu não sei como que ele saiu. Como eu disse. Eu acho que é daquele buraco lá. Ou não sei como que saiu. Minha pata está chocando ali. Minha pata está chocando. Não sei se aquilo lá é marreco ou pata. Meu tio sabe. E meu celular. Tal. Não é porcaria, tá? Tá sujo. Eu acho que vocês têm que ver como está. Deixa eu ver aqui. Lindos. Ó. Tá sujo demais. Tá vendo? Coloquei lá, né? Isso aqui é marreco. Isso aqui. Dá para perceber, ó. E isso aqui é pata. Marreca e pata. Estou comparando com fêmea. Fêmea e pata. Dá para perceber, né? As poideiras. Nossa. Eu não estou nem imaginando que eu fiquei meia hora aqui. Por causa do patinho. Nossa. Isso aqui é marreco. Eu vou esperar dar 30 minutos certinho, né? Nossa. Vai, galera. Por favor. Eu esqueci. Ó. Uma olhadão. Eu esqueci aqui aberto aqui. Onde que eu enchi a água. Precisa nem entrar aqui. Pronto. Agora não entra mais. Mas esse foi o vídeo de hoje. Se não for inscrito, por favor, se inscreva. Porque não trabalha o gigante, tá? Se você já for inscrito, eu vou no meu canal para outras pessoas. Para eles também. Se você ver, o canal que eu recei mais e mais. Contra o que eu receio de todos vocês. Porque foi difícil hoje. Hoje foi muito difícil. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Falou e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.